Eu vou sortear minha meia, Japa. Vai sortear? Sortei a minha meia também. Sua meia? É. Você vai sortear as duas, então? A minha, ó, 33 e 31. 39 e 44. 39 e 44. Vai me sortear as duas. Aí sim. A cor eu já não gostei. É, eu ia falar isso. Vai, Curi. Vai sortear essa camiseta também? Podemos sortear. É? Então eu sortei a minha também, pronto. Então vamos sortear uma moça. Uma moça que vai ganhar uma camiseta e uma meia. E um moço que vai ganhar uma camiseta masculina. De uma meia legal, gente. Pé de pobre cabe qualquer meia. Não tem essa de tamanho não. Fala aí, maníacos de corrida. Tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo aqui meio no improviso. Porque, na verdade, não deu tempo para fazer um negócio mais elaborado. Vai dar merda. No meio das coisas aqui, ó. Está tudo largado. Tem multa, pincel na mesa. Tem um monte de coisa aqui. Eu, na verdade, tinha que... Eu não fiz ainda o sorteio, né? Só está me cobrando o sorteio lá do vídeo da Trackfield São Caetano, né? A gente ficou de sortear um kit masculino, né? Que vai ganhar uma meiazinha, a camiseta lá da Trackfield. E um kit feminino também. Né? Uma camiseta feminina e uma meia da Trackfield. Meia essa aqui é uma maravilha. Maravilha. Então, a gente separou aqui, né? Como era um kit masculino, um kit feminino. A gente separou aqui os nomes masculino e feminino. E aí, o que acontece? Teve umas pessoas lá que comentaram, né? Porque para participar era só fazer um comentário lá no vídeo. Já estava participando do sorteio. Aí, teve alguns comentários que a gente... Algumas pessoas que comentaram, na verdade, que a gente não sabia o gênero, o sexo. Ou sei lá, o que vocês quiserem definir aí. Não saber se era homem ou se era menina, né? Se era menino ou se era menina. Tinha oito nomes lá. Que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser... Pode ser, sei lá, os dois. Mas tem que separar por gênero masculino e feminino, né? Porque a camiseta uma é masculina, a outra é feminina. E aí, o que eu fiz? Como tinham oito nomes que estavam ali que a gente não tinha certeza. Eu peguei quatro nomes e joguei no masculino e quatro nomes no feminino. Como é sorte, é sorte. Vai na sorte. Quem tiver sorte, ganha na sorte. Beleza? Vou pegar a lista aqui, ó. Dos nomes masculinos. Ó, masculinos. Masculinos. Teve muito mais menina. Então, quem caiu na lista aqui dos meninos, tá lascado. Tá? Meninos, meninos. Copiei ali a lista. Tá? Copiei a lista e vou jogar aqui, ó. Participantes, ó. Isso aqui, na verdade, é um site. É um site que tem que faz sorteios de lista. Tá? Aí, aqui, ó. Lista de nomes, normal, blá, blá. E eu coloco aqui, é sorteio. E o Tecfeu de São Caetano. Vai ser aceito mesmo, que eu tô com preguiça. Preguiça. Muita preguiça. E aí, eu ponho aqui quantos vencedores eu quero. Como é um negócio rápido, né? Muito rápido. Aqui, ó. Um vencedor. Tá? Aí, ó. Vem aqui, ó. Já vamos descobrir quem vai ser o vencedor masculino. Cris aqui, ó. Sortear. Putana, que legal. Tá propaganda do Corinthians. Vai, Corinthians. Ó, aproveita, ó. Camisa do Corinthians. 29,90, hein, gente? Então, clica aqui, ó. Sortear. Pá! Saiu aqui, ó. O vencedor. Bravos Corredores. Bravos Corredores. Vou marcar aqui, que é o primeiro vencedor. É o Bravos Corredores, ok? Bravos Corredores. Deixa eu salvar essa lista aqui, né? Se não, você... Aí, depois, você fica, eu falei. É, você roubou. Mas, eu quero ver a lista aí. Cadê? Quero ver se é verdade. Então, vou salvar aqui a lista. Ó, vou salvar aqui. Ah, tá salvo aí. Porque se precisar, isso aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Eu mostro, eu mostro. Se tiver com dúvida, pede aí que eu mostro essa lista, ó. Vou pegar a lista aqui, viu? Feminino. Feminino. Marca aqui todos os nomes. Criar aqui outro sorteio. Onde é que cria aqui outro sorteio? Techfield São Caetano, vai. Sem acento mesmo, que eu tô com preguiça. Só que agora eu vou pôr aqui, ó. Feminino. Não, vou pôr menina. Menina. Tá? Aí aqui, ó. Olha que fofinho. Menina. 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 Peraí que eu vou usar um caminhão. Pronto, já passou o caminhão. Aí eu vou pôr aqui, ó. Lista de nomes, tá? Lista de nomes. Vem aqui. Colo os nomes das pessoas que estão participando. Clica aqui, ó. Número de vencedores. Um só, né? Porque a gente aqui também não é o Silvio Santos, que dá prêmio pra todo mundo. E vamos lá em Sortear. Aí, apareceu uma promoção do Ultra Boost Adidas agora, hein? Quem quiser aproveita aí, ó. Aproveita aí, ó. Sortear. Vamos ver quem foi. Ellen Lima. Ellen Lima participou, ganhou o sorteio. E é isso aí. Ó, vou salvar. Vou salvar o resultado. Salvando aqui o resultado. Salvei. Salvei o resultado. Quem levou o kit masculino foi o Bravos Corredores. E quem ganhou o feminino foi a Ellen Lima. Ellen Lima. Ellen Lima. Vocês dois estão assistindo aí o vídeo. Se assistirem o vídeo do resultado, aí vocês entrem em contato aí. Deixa um comentário. A gente dá um jeito aí de fazer um contato com vocês pra poder mandar o prêmio, tá bom? Tá feito aí o sorteio. E tem mais um monte de coisa aqui, ó. Que depois eu vou... Eu preciso dar um jeito de sortear. Olha quanta coisa tem aqui, ó. Tem boné. Tem toalha. Tem pochete. Tem boné do Maninha de Corrida que a gente vai sortear. Tem mais toalha. Tem... Sei lá o que mais tem aqui. Tem umas coisas que eu ganho aí, ó. Tem mais boné. Tudo que eu ganho aqui, eu... Aí eu vou sortear pra vocês. Tá bom? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Você não deve ter gostado, né? Porque você não ganhou, né? Só os dois que ganharam que gostou. Só vai ter dois likes esse vídeo. O resto vai ser deslike. Mas, enfim. Dá like aí. Ajuda firma. Compartilha esse vídeo aí com o pessoal. Se inscreve aí no canal, se você não se inscreveu. Se inscreve aí nas nossas redes sociais. Porque a gente faz sorteio quase todos os dias. Se não é todos os dias, tem quase todos os dias. Aí você pode fazer algum sorteio. Clica aí no sininho. E... Tchau. Falou? Obrigado. Falei pra caraca, né? Puta, como vocês me aguentam, velho? Falou. Tchau.